Olá, sou Lise Animoso. Minha dica para assistir em família é o Clube do Imperador, um filme de 2002. Nele, William Hunder, professor de ética filosófica, ensina a rapazes da elite da sociedade norte-americana. O filho de um influente senador, que é estudante dessa escola, entra em conflito com esse professor. Mas o professor gosta da sua ousadia, gosta da sua inteligência e o incentiva a participar de um concurso, no qual esse estudante trapaceia. No filme, vemos a relação entre professor e aluno, mas vemos também como a ética é deixada de lado quando se leva em conta somente os próprios interesses. Espero que gostem da dica. É isso. Quem já viu, reveja esse filme de 2002. Podem surgir ótimas conversas em família. Tchau e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.